Terra Santa Tirar a vida da Eucaristia Significa desistir de Jesus Cristo Desistir do pão e do vinho Do corpo e do sangue de Cristo Que adquiriu vida após a morte Na cruz através do amor de Deus Pois o amor do Pai Devolveu a vida ao Cristo Morto e crucificado Desistir da vida Da Eucaristia Significa desistir do amor de Deus Amém 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 Amém